Música Alô goleiro do guarda-metas.com, trago aqui pra vocês mais uma análise exclusiva de produtos Tenho aqui comigo hoje a luva Stand, modelo Falcon Essa marca Stand é uma marca nova no mercado brasileiro Porém ela pertence à mesma empresa que comercializa a Roche já no Brasil há alguns anos Essa marca, ela produz as suas luvas no Paquistão Onde a maioria das empresas hoje de artigos esportivos de goleiros produzem seus modelos Essa luva aqui é um modelo pra jogo de goleiro profissional Pode ser mesmo até utilizada para treinos e goleiros de elite Ou seja, um modelo de alto nível A luva Falcon apresenta corte negativo, que é um corte bastante difundido na Alemanha E é voltada para goleiros técnicos, que gostam de ter maior sensação de contato com a bola Da mesma forma, esse corte também pode ser utilizado para goleiros no futsal O modelo Falcon é todo em látex natural, tanto no dorso quanto na palma E ele apresenta uma excelente ergonomia Quando você puder vestir, vai sentir que a luva se encaixa muito bem na mão Esse modelo aqui é de número 9, o modelo que eu uso E ele fica bem ajustado na ponta dos dedos, não sobra Outra característica dessa luva, como vocês podem ver aqui É que o látex na palma é estendido até o punho Dando uma maior sensação de firmeza naquelas entradas frontais Justamente onde a bola fica aqui nos punhos Então essa parte aqui do punho com látex ajuda o goleiro a ter mais firmeza nessa jogada A luva Falcon está custando R$180,00 nas lojas É uma excelente opção de compra, pois é uma luva, como eu falei, de alta performance Voltada para goleiros profissionais, para jogos Eu já usei ela por duas ocasiões e mostrou excelente desempenho Grande grip, grande ergonomia, boa durabilidade também Fica aí mais uma dica de um grande modelo de luva para o goleiro do guarda-metros.com Valeu!